Essa é a licença do coração assim Hoje vai ferver Quando a gente misturar Hoje vai rolar E na balada a gente vai dançar Hoje vai ferver Quando a gente misturar Hoje vai rolar E na balada a gente vai dançar Hoje vai ferver Quando a gente misturar Hoje vai rolar E na balada a gente vai dançar Chegou um beijo de todos E todo mundo se reúne Pra beber Olha aquele negócio No carro que há um ventinho Vamos ver Pra valer E a louvinha quando chega Ela não dá por ver Ela só quer viver E a morena louca Cheia de ciúmes Está de olho em você Bebe 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 E a louvinha Bebe 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 E a morena De olho em você Bebe 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 E a louvinha Soca Bebe 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 Se inscreva no canal.